Baleão, você gosta de comida apimentada? Não. Baleão, você gosta da Juliette? Sim. Então você vai ver uma coisa bem legal hoje. Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje temos um vídeo de degustação de uma nova linha de produtos da Seara, que são os produtos apimentados apresentados pela Juliette. É, acho que é ela que está fazendo a propaganda, mas são extremamente apimentados, teoricamente. Sabe como é que a Juliette faz? Como? Cuscuz está pronto, meu povo! Exatamente. Ela faz isso? Ela faz isso. Ok, tá bom. Tem cuscuz? Quer cuscuz? Quer cuscuz? Eu gostaria, meu irmão, tem cuscuz. Preparar com a Juliette? Sim, seria legal. Se a Juliette gritar de manhã, Vlad, vem comer o cuscuz que está pronto. Você ia correndo? De manhã? De manhã, não. Às nove eu estaria dormindo. Estava dormindo? É, está dormindo. Então vamos, pô. Vamos primeiro. É, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente começar aqui, nós temos a lasanha bolognesa, que teoricamente é apimentada, Baleão. A lasanha bolognesa da Juliette. Isso. Eu não sabia, mas aparentemente ela gosta de pimenta. Se a Juliette, nove horas da manhã, falasse A lasanha está pronta, meu povo! Você ia correndo comer? Então. Talvez. O cuscuz não, mas a lasanha sim. Provavelmente. A lasanha apimentada. Eu prefiro. Tá. Geleia, você iria comer lasanha apimentada às nove da manhã? Sim. Pronto. Por que não, né, Geleia? Você já acordou e me viu comendo oito da manhã, que é arroz e saúde. Verdade. Oito da manhã ele estava tomando. Comendo arroz, frango. Parece um café nutritivo. É, nutritivo. Dá sim. Vamos lá. Comida apimentada. É disso que eu gosto, Baleão. Eu aprendi a gostar na hora época, sabe? Não acredito. É apimentada, cara. É, né? Realmente é bocura. Não, assim. Ela realmente é apimentada. É forte, cara. Como que é a história aí da comida apimentada? É ruim. Ah, as embolês é a coisa. Calma. Eu estou pensando aqui. É tão gostoso, cara. Por que fazer isso? Está na carne? Onde que está esse... É um ralapenho. É um ralapenho? Ficou melhor para você? Você gostou? Não consegui nem sentir direito o sabor da bolonhesa. Hum. Está muito boa. Não, está gostoso, mas... Sim. Parece outro prato, sabe? Talvez. Não lembra tanto. Acho que não tem presunto, né? É verdade, não tem. Talvez seja um pouco isso. A pimenta tem demais. Aqui está sobrando. Não, é bem apimentado mesmo. Os padrões brasileiros vão ter uma certa resistência. Assim. Está bem forte, cara. A massa está tranquila. Deve estar na carne mesmo. É. Eu comi aqui o parte que tinha ficado um pouquinho tostadinho e estava bem normal. Bem neutro. Mas olha o sabor. Está gostoso. Está realmente saboroso. Sim. Entrega o que promete aí na embalagem, viu? Entrega com força. Entrega mais do que promete. Se a Juliette mandasse de manhã... Como que é que ela fala? Cuscuz está pronto, meu povo. A lasanha apimentada está pronta, meu povo. Você iria correndo? Não, eu ia fazer assim. Ia pegar o cobertorzinho para o outro lado assim. Ia explicar o próximo. Tem que dar uma nota, né? Deixa uma nota. Muito gostoso. Não gosto de pimenta, mas reconheço que está muito gostoso. Então, eu vou dar uma nota 8. 10 é a bolognese normal para mim. Porque eu acho que a bolognese só é melhor. Tá. Mas 8 porque é realmente muito saboroso. Eu vou te acompanhar, Baleama. Anota 8. Perfeitamente, Baleama. Agora podemos ir para o próximo. Bom, pessoal. Temos aqui o nosso próximo prato. A isca de frango está pronta, meu povo. Oba, bora comer. É uma isca de frango, Vlad, mas não é uma isca de frango qualquer. É uma isca de frango extremamente apimentada. Extremamente apimentada. Exatamente, cara. E eu vou te falar um negócio. Dá para ver a pimenta em cima aqui, acha, hein? Desci aqui de manhã para fazer minhas coisas na cozinha. Perfeito. Achei a produção preparando isso aqui e dando uma mordida nisso aqui, meu amigo. Ok. É? É. Olha, só uma coisa para você. Não é patrocinado, mas quem curte pimenta, está legal isso aqui por enquanto, viu, cara? Está forte. Está forte. Está mais gostoso que ela é. Sim. Nesse caso, eu acho que a pimenta deu um upgrade no frango. Eu acho que na lasanha ela cortou o sabor. Eu preciso falar uma coisa assim. Isso aqui provavelmente foi preparado na airfryer e acabou de ser requentado um pouquinho no micro-ondas. Então eu acho que ele tem bem mais crocância. Uhum. Esse aqui é muito bom. Uhum. Gostei. Desse eu gostei demais. Esse é 10. Esse é 10. Isso eu vou dar uma nota 10 também. Muito bom, cara. Esquinha de frango apimentada. O que você acha, Jalé? Quer provar? De veras gostoso. Prova aqui. Prova, Magui, Jalé. Para ver se é de veras gostoso mesmo. Fica a montagem. Ou será que eu falo antes? Não, é bom. Apesar de dizer que é um golpe dos marqueteiros? Não sei. Máximo sinivo, como diz Jalé. E aí, sentiu a pimentinha? Não. Valeu. Jalé, é máximo sinivo ou não é? Não. Nota 10, Vlad. Muito bom. Vamos para o próximo. Bom, pessoal. Nosso próximo aqui, nós temos salsichas, valeu? Apimentadas, salsichas, chipotle. O que é chipotle? É um tipo de pimenta. Ah, ok. É salsicha normal com pimenta chipotle. Entendi, ok. Você come salsicha assim, crua, normal? Cara, em algumas ocasiões, sim. Mas você prepara, tipo, cozin? Não. Não, porque geralmente quando você vai, vai, guarda a salsicha em casa, você coloca ela no congelador, então ela vai estar congelada, então você tem que esquentar ela de qualquer maneira, né? Quando eu era moleque, eu tinha preguiça de comer. Não, eu até não tenho preguiça de comer até hoje. Eu ia lá, pegava a salsicha crua e ficava comendo, tipo snack. Ela não está crua. Ela é pré-cozida. Isso aqui é gostoso, cara. Vamos fazer um cachorro com pimenta. É, mas não estou sentindo a pimenta. Estou tentando sentir também. Dá para ver ela aqui. Os pontinhos pretos, mas o sabor... Ela é temperada, não é apimentada. Será que o ardor da pimenta pode ter se perdido no processo de cozimento? Ou talvez no processo de comer outras coisas mais apimentadas antes? Não sei, cara. Aqui não estou sentindo nada mesmo. Sim. Levantador de mente já. É, pode ser a chinelada, né? Não sei, cara. Trocaria por uma linguiça de normal para botar no cachorro quente? Sim. Tipo, você usaria essa aqui no cachorro quente? É, eu também. Usaria. Sim? Usaria, tranquilo. Sim, legal. Gostei. Tem um gostinho diferente. Temperadinha. Quer esquentar? Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que a gente já está com a língua mais... Deixa eu marco que ele não esquentou nada ainda. Eu não estou comendo também. Vai estar gostoso. Dá para sentir pimenta? Não, pimenta não dá para sentir, mas dá para sentir tipo um... Nem você falou. Tem um amazinho. Tem um amazinho. É. Um amazinho de leve. É, bem de leve. É gostoso. Vou usar o mesmo argumento da tirinha de frango. Sim. Deu um upgrade. Melhorou um pouco. Então, para mim... Cara, eu vou dar nota 10, mas salsicha já é nota 10, cara. Porque é uma coisa barata e gostosa. Mas você acha que ficou melhor? Então, eu vou dar nota 11. Ok. Então, eu vou dar nota 11 também. É isso aí. Por que não? Próximo alimento. Bom, pessoal. Estamos de volta aqui com mais um alimento da Seara. Temos aqui a famosa pizza congelada. Ok. Só que de calabresa com jalapeno, Vlad. Ok. A pimenta jalapeno. A pimenta mais famosa. Da onde? Do México? Sim. É do México? Sim. É mais famosa? Não sei. Só... Hum. Não consigo identificar se ela está quente ou se é pimenta. Deixa eu passar um pouco o sabor. Deixa eu conseguir identificar melhor. Eu acho que está no mesmo nível da salsicha, cara. Não. Tem mais pimenta. Tem mais pimenta? Tem. Acabei de sentir aqui também. Gostei. Esse realmente ficou bom. Não foi uma pimenta que me incomodou porque está muito forte. Acho que melhorou o sabor da calabresa, especialmente. Qual que foi a primeira? A lasanha? Lasanha. A lasanha estava bem apimentada. Mais do que os outros. Eu não entendi, assim, tipo, talvez desproporcionalmente falando, assim. É, por isso que eu senti um choque. No sentido de que não ficou melhor do que a lasanha bolognese normal. Isso. Isso aqui ficou melhor que a pizza de calabresa normal? Eu acho que sim, cara. Eu não sei se apimentado em outro sabor de pizza ia ficar tão bom. A calabresa vai ser assim. Porque a calabresa pode ser apimentada. É, ou no pepperoni, se ele botasse mais pimenta. Agora, mussarela, franca, pira, não ia ficar legal. Aqui ficou bom. Eu acho que melhorou. Tá bom. Eu vou dar uma nota 10 para o seguinte. Uma boa análise. Uma boa análise. Eu vou dar uma nota 9. Ok. Nota 9 porque eu não achei tão bom quanto as outras. Perfeito. É isso aí? Tem mais dois alimentos ainda, Balear? Uhum. Bora para o próximo. Bom pessoal, estamos de volta aqui agora com um burrito sabor chili. Chili. Isso. Eu me recuso a comer o burrito de gafá. Porque a galera sempre me critica. Ok. Justo. Calma, mas isso aqui é um burrito que foi cortado ao meio para mim e para você? Ou isso aqui é um mini burrito? Acho que é um mini burrito. Mini burrito. Tem jeito de ser um mini burrito. De micro-ondas. Eu não sabia que tinha burrito da Seara, cara. Acho que sim. É a primeira vez que eu trouxe. Tem algumas que estavam fazendo isso aqui. É meio novidade mesmo. Eu também não sabia. Cara, eu vou falar para você. Acabei de voltar dos Estados Unidos. Eu me alimentei basicamente disso aqui. Nos últimos tempos aí. Timitianners. Timitianners também. Mas se você acordasse na hora da manhã e a Juliette gritasse. O burrito está pronto, meu povo. Eu iria. Você levantava? Eu iria. Eu iria. Ok. Meio lindo desse, com certeza. Hum. Cadê o tílio aqui? Não, está feliz. O tílio? Você lembra a pimenta? Eu achei. Não, é pimentadinho. É bem fortinho. Meu amigo. Dói, tem um queijinho aqui, Timitian. Hum. Tá legal. Tá bom. Lembra bastante um burrito. Gostou. Está um sabor fiel, que eu quero dizer. É, tem a... A pimenta também está fiel. Uma comida mexicana assim, você espera que seja um pouquinho apimentada, né? Sim, você já vai e pronto. Sim. Passou o frio um pouquinho. Então, assim, está bem apimentadinho, cara. Esse aqui está forte. Está mais forte, talvez, até mesmo do que a lasanha. Ou no mesmo nível, quase. É, eu acho que está no mesmo nível, cara. Se você pegar e morder aqui atrás, onde tem mais recheio, você vai sentir mais. Ah, eu tentei morder bem aqui em cima, amor. Eu senti... Ah, você pegou o recheio. É, eu senti de primeira. O que você acha, galera? Nossa, isso aqui ardeu, velho. Meu amigo. Calma aí. Se recupere. Bom, gostei. Gostou? Quando eu como comida mexicana, no... É um momento específico onde eu quero comer pimenta. Eu que não gosto de pimenta. Ok. Quando eu peço para o mexicano, eu pego o molho de pimenta e eu boto para sofrer. Tá bom. Aí eu gosto. Então, aqui, para mim, eu estou... É o que você queria. É o que eu esperava. Ok. Nota 10. Nota 10 também. Próximo. Bom, pessoal. Para o nosso último alimento, temos aqui o mac and cheese com calabresa e jalapeno. Certo, né? Extremamente apimentado. O que é o mac and cheese? É o macarrão com queijo. Exatamente isso. O que é mac? O que é mac? Macarroni. Ah, tá. Mas é um nome em inglês? Inglês, macarrão, não é pasta? Deve ser italiano. Que também é um nome italiano. Ele pega italiano. Sabe que pasta também é italiano, né? Sim. E macarrão também é italiano. Macarroni. Ah, tá. Entendi. É isso aí. Deve ser um tipo de coisa? Não. Um tipo de negócio, não. Macarroni é macarrão, cara. Macarroni é macarrão. Macarroni. A vida é tão simples. Sim. A vida é simples. Pra querer complicar pra quê? Ok. É um macarrão com queijo americano. E calabresa e pimenta mexicana. No caso, aqui sim. Aqui é uma viagem cultural. A calabresa da Calabria. Tem quatro países aqui, então. Não, a Calabria fica na história também. Então são três países. Três países. Olha. Só que você tá no Brasil, então são quatro. Nossa, que loucura, cara. É. É isso aí. Ok. Tá bom. Não, são cinco países. O quê? Porque tem a Juliette. Ah, ela é do Nordeste. Isso. O Nordeste é o meu país. Quer ouvir essa frase? Hum. Não, eu vi que isso aqui tá gostoso. Tá gostoso. Rapaz. Você não quer comer um mac and cheese? Acredito que não. Cara, é uma das comidas mais subestimadas, talvez. Um mac and cheese é meio que um... Assim, tem um miúvio lá também, que é o do normal. Tá? O... Um nã do... Mas isso aqui se come muito lá, cara. Porque é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa que as crianças gostam, porque tem queijo, enfim. É, então. Agora é a pimenta abelha. Não, tá bem apimentado, cara. Tá bem forte mesmo. Primeira gafada não tinha pego o calabeleza, não. Nossa. Tá bem, bem, bem forte, cara. A calabeleza aqui realmente tá temperada, viu, irmão? Meu amigo. Ó, se você vê aqui, vaso a pimenta aqui até lá. Calma aí. Hum, ó. Esse aqui é o último alimento. É o último. Você... A gente precisa dizer assim. Pros padrões de comida apimentada, dinheira de produtos que eu já comi aqui no Brasil, esse aqui tá muito próximo do padrão apimentado que tem lá fora, cara. Forte. Rapaz, isso aqui tá muito forte. Isso aqui é apimentado mesmo até lá pra fora. Isso aqui tá mais forte do que é o meu tolerável. Tá forte. Apesar de eu achar o almoço uma delícia, inclusive vou comer mais, Megan. Digo, acho que foi a primeira vez que eu comi. Achei muito bom. Se não tivesse essa pimenta monstruosa, que parece que eu engoli uma brasa... Cara, um... Nove. É, não vou dar dez não porque tá... Tá doloroso almoçar. Eu fico imaginando a criança... Rapaz! É, a criança tá voltando à escola ou em casa na hora da janta e a mãe serve isso aqui pra ele. Meu irmão... Vai sofrer, viu? Isso aqui é pra comer num dia frio. Cara, mas tá gostoso. Eu vou dar uma nota nove também. Tá gostoso, tá gostoso. Vou dar uma nota nove também. Mas pra ser dez, seria só um pouquinho menos apimentado. Não tirar a pimenta. Bom... Só um pouquinho menos. Baleão, qual que foi o seu favorito? Por incrível que pareça, acho que foi esse aqui. Tá, mas se a gente deu uma nota onze, qual que foi que a gente deu nota onze? Salsicha. Salsicha, tá. Mas eu... Não, a isquinha de frango. Pra mim foi o melhor a isquinha de frango. A isquinha de frango. É, é. É porque a gente tava jogando pela pimenta, mas pelo sabor realmente do produto inteiro no conjunto... Aham. É porque é difícil. Porque aqui eu estaria votando o melhor se ele fosse um pouco menos apimentado. Mas não é, ele é assim. É. Então... Tem que dar nota... Eu acho que eu vou ficar com a isquinha de frango também. Tá, ok. Sendo assim, cara... Eu realmente me surpreendi, porque eles fizeram uma linha que é pra ser apimentada. E pros padrões brasileiros, algumas coisas aqui estão bem apimentadas. Eles fizeram de verdade. Porque assim, ah, o brasileiro gosta de pimenta, tem muita gente que gosta de pimenta. Tem. Mas a média brasileira não é tão pró-pimenta assim. E quando é, não é tão forte. Não é tão forte. É só pra dar um negocinho. Tem um pantezinho ali. Sim. Mas é... Tá legal, cara. Eu gostei. Eu realmente gostei. Lembrando, o vídeo não é patrocinado. Infelizmente... O Juliette patrocina nós. O Juliette patrocina nós aí. Então se a Juliette acordar, o McEntee está pronto, meu povo. Eu vou. Você vai também. Eu vou também. Eu vou também. Ok. É isso aí. Siga o Bairro no Instagram. Siga o Vlad no Instagram. Siga o Hora Épica no Instagram. E no TikTok. É isso aí. Até amanhã. Tchau, tchau.